Algumas coisas que parecem tão óbvias, não são tão óbvias. Verdade, como o céu. Não, eu acho que é pelo fato que Deus pensou da seguinte forma. Bom, eu vou deixar, eu vou subir a claridade para o sol para poder iluminar um dia. Entende? Se colocar um sol à noite e à lua de dia. Eu tenho certeza, então ele estudou a forma que seria melhor aplicar esse tipo de peixe que eu comecei. Mas alguma clara é assim. Sim, mas é outra forma. Mas aí, se eu colocasse a lua de dia e o sol de noite, a gente ia acostumar, entendeu? Quem é? Por que você tomou fotinho? Não, não tem rolha, eu sou assim. A gente não sabe isso.